Salve, salve! Bem-vindo ao Código Fluente, dando sequência ao tutorial de Kubernetes, a gente está vendo Terraform. Nessa aula a gente vai fazer o deploy daquele app do Flapbird que a gente viu na aula 9, num cluster criado na DigitalOcean. Então a gente vai criar o cluster e depois fazer o deploy daquele app, tudo isso usando o Terraform. Na aula passada eu disse que ia usar o IBM Cloud, mas por uma questão de facilidade, porque minha conta lá na IBM é gratuita e sempre tem um porém com conta gratuita e aí por isso estou preferindo usar DigitalOcean. Eu acho que ficou mais fácil, mais direto né. Mas antes aqui só rapidinho né, divulgar aqui o próprio Código Fluente que são as redes sociais do Código Fluente, para vocês compartilharem com os amigos, seguirem. Aqui a rede social da Scarlett Finsch, que é uma influenciadora e cantora criada com IAR. Usei algumas ferramentas e técnicas de IAR para criar os posts do Instagram dela, por exemplo. Deixa eu abrir aqui rapidinho, essa figura aqui. aqui então quem quiser seguir, tem todos esses posts aqui. Crei, sei lá, acho que pouco mais de um mês, talvez dois meses, não sei nem lembro exatamente. Já tem vários posts aqui, alguns mini clips, tem uma música praticamente em todas as plataformas, né, que é How We Lust The Summer. E tem uma outra que tá entrando agora e uma que vai entrar em julho. aqui também criada com Inteligência Artificial. Aqui o meu LinkedIn para quem quiser se conectar comigo, meu GitHub para quem quiser me seguir. Aqui são links de Inteligências, serviços de Inteligência Artificial, que eu uso e eu deixo aqui para vocês darem uma explorada. E aqui o link da DigitalOcean, que é o que a gente vai usar. então você vai clicar aqui nesse link para criar sua conta. E aí é só, você pode logar com o GitHub, ó, você ganha 200 dólares de crédito por esse link. É só fazer o login aqui, ó, com o Google ou com o seu e-mail ou com o GitHub, do jeito que você achar melhor. E aí você vai inserir lá uma forma de pagamento e vai ter esse crédito lá de 200 dólares para usar. e é isso. Esse é um link de afiliado. Então, como eu estou indicando, você vai dar uma força para mim também, né, para o código fluente, indiretamente se cadastrando por esse link. aqui são links de comunidades para vocês se conectarem a outros devs aqui, né, e aqui são cursos gratuitos. Aqui o meu curso de Python 3, que está aqui no site, também está lá na WorkOver, só que lá você tem uma certificação desse curso. curso, mas é o mesmo curso que tem aqui, né, programação, ó, cadê? Python. O curso de IA, é, de redes neurais, na verdade, ele fica aqui, né, onde eu falo dessa parte mais generativa, tem o de Scikit-Learn, enfim. E esse curso aqui é bem completo, ele vem desde da explicação mais básica das redes neurais e tudo mais, até já essa inteligência generativa aí que a gente vê tanto, né. hoje em dia, depois do boom do chat GPT e do MidiJourney e outras ferramentas do gênero, né, de criação de imagens, de vídeo e tudo mais. e é isso, ah, tem esse link aqui, ó, esse QR Code aqui para doações, lá embaixo também tem um link aqui para doações e é isso, vamos para o conteúdo. Então você vai criar lá a sua conta, né, clicou em qualquer link aqui que eu deixei aqui da DigitalOcean, você vai se cadastrar, vai inserir lá uma forma de pagamento e vai ganhar esses 200 dólares para você usá-la na plataforma, né. Aí você vai criar um token, eu vou abrir aqui a minha conta para mostrar para vocês. Aliás, antes disso, né, eu vou fazer o seguinte, não pode, tanto faz na verdade, mas é a instalação aqui do CLI, né, do CLI da DigitalOcean. Então, no Windows, isso aqui eu tirei aqui do, deixa eu ver aqui, siga as instruções, é aqui ó, esse link aqui. Nesse link, tem as instruções para você instalar o CLI da DigitalOcean, não tem mistério. aqui no Mac, no Linux, né, no meu caso, eu usei aqui, esse comando aqui, né, copiei, colei no PowerShell. Esse primeiro comando aqui, ele baixa, né, esse arquivo aqui, ó, zipado, aqui ele unzipa, e aqui ele seta a pasta, é, cadê, é programfiles.doctl, barra, como, na variável lá no path do Windows, no meu caso. E aí é o seguinte, você vai ter o CLI instalado no seu Windows. no Linux ou MacOS, você vai, é mais ou menos a mesma coisa, né, ele vai baixar esse arquivo também, zipado, ó. só que é esse .tar, .gz, aqui ele vai unzipar, e aqui ele vai mover para essa pasta, ó. e user, barra local, barra bin, então é só seguir as instruções, aqui, voltar aqui para o do Windows, que eu abri aqui um PowerShell. eu vou rodar, eu já tenho instalado aqui, mas eu vou rodar de novo. só fazer a instalação de novo com vocês, aí ele vai baixar, eu vou copiar aqui o segundo, ele vai unzipar. dá um pause aqui, enquanto ele completa. lembrando que são esses mesmos comandos que estão aqui, ó. aqui no post eu coloquei só o do Windows, tá. para você que está usando o Linux ou o Mac, é, segue aqui as instruções aqui, ó, tá. eu vou unzipar, nesse link que eu deixei aqui. então agora eu vou unzipar. agora é só colocar no path. o detalhe aqui desse último comando aqui, é que você tem que rodar ele como admin, ó. abrir o PowerShell como admin. então eu fechei aquele PowerShell, vou abrir outro. e vou copiar aqui do meu post, só para vocês verem que é exatamente a mesma coisa. o PowerShell, vou clicar aqui com o da direita, executar como administrador. vai pedir permissão. abriu, agora eu vou colar esse comando aqui. beleza. posso fechar aqui. então a gente rodou esse cara daqui, ou aqui no site da DigitalOcean aqui, ensinando a instalar essa parte aqui. então, voltando. a gente anzipou, aliás, a gente anzipou não, a gente baixou o arquivo zip. aqui a gente anzipou ele, e aqui a gente colocou a pasta onde ele foi anzipado, que é o Program Files.doctl, no path do Windows. e as instruções aqui para o Mac e para o Linux, faz exatamente a mesma coisa. só os comandos que são diferentes. então voltando aqui no post, eu vou já abrir a pasta onde eu tenho todos esses arquivos aqui, que a gente vai precisar. já criei todos eles, e a gente já roda no PowerShell do próprio VS Code, tá? estou aqui com o VS Code, que são os arquivos que a gente vai precisar, né? por enquanto a gente não vai usar ele, a gente está só instalando o CLI da DigitalOcean. vamos ver se foi devidamente instalado. dá um doc.tl então beleza, tudo certo aqui para mim. cls agora a gente vai precisar do da chave de API, o token para poder logar, né? então, vou abrir aqui a minha conta na DigitalOcean e aqui ó, eu vou em API já estava nela essa aqui foi a que eu criei eu vou deletar e vou criar outro então beleza, vou criar um aqui com vocês o mesmo nome vou deixar 90 dias aqui ó full access generate token vou copiar e aqui no meu terraform.tvars eu vou colocar aqui eu vou deixar aqui para vocês nem vou cobrir nem nada porque depois eu vou deletar de novo essa chave então não vai ter problema de vocês verem essa chave então beleza esse é o token aqui ó, do underline token colei voltando aqui só para vocês verem ó aqui é em api new né vim aqui aliás generate new token né e criei aqui beleza agora a gente pode logar com esse comando aqui ó e o token esse cara daqui show de bola pronto é então eu estou logado que eu posso fechar então já rodou isso daqui né agora a gente vai criar o main.tf no caso eu já criei todos então eu vou partir direto para a explicação ó o main.tf é o principal arquivo de configuração do terraform onde você define os recursos que deseja criar neste caso estamos criando um cluster kubernetes na digitalocean aqui tem uma explicação rápida resource digitalocean kubernetes cluster example define um recurso de cluster kubernetes na digitalocean name, version e region especifica o nome da região e a versão do cluster o nome, região e versão node pool configura um pool de noise com nome, tamanho e contagem de noise output define as saídas que exportam informações sobre o cluster criado como nome, id, endpoint e kubeconfig arquivo provider.tf o arquivo provider.tf especifica os provedores que o terraform deve usar no caso estamos usando o provedor digitalocean então ó especifica que o terraform deve usar o provedor digitalocean e provider digitalocean essa parte aqui de baixo configura o provedor digitalocean com um token de acesso que é usado para autenticação e ele está repetido aqui ó que é variables corrigir o variables.tf define variáveis que são usadas nos arquivos de configuração do terraform essas variáveis tornam o código mais reutilizável e fácil de modificar então ó, do token define a variável do token para o token de acesso da API da digitalocean aquele token que a gente gerou ainda agora region define a variável region para especificar a região onde os recursos serão implantados são implantados cluster name define o nome do cluster kubernetes node size o tamanho dos nós do cluster node count a quantidade de nós no cluster e tem o terraform tfvars onde a gente vai colocar o do token que foi gerado é como se fosse o .env digamos assim tem o region que é a região onde os recursos serão implantados nesse caso nyc1 deve ser new york acredito sei lá cluster name o nome do cluster node size tamanho do nó e o node count depois de criados esses três arquivos esses quatro arquivos na verdade né porque é o main o provider o variables e o terraform.tfvars né uma vez criado eles a gente pode rodar o terraform init então aqui no projeto ó além deles ó variables provider main e o terraform.tfvars a gente tem todos eles aqui ó vamos abrir todos aqui então são esses arquivos aqui que a gente vai utilizar para criar o cluster depois a gente vai deployar o app lá do flatbird com o deployment com esse arquivo aqui ó .yaml e o service .yaml esse cube config aqui eu posso deletar porque a gente vai gerar ele então na verdade ele não existe ainda eu fiz um teste antes então beleza vou fechar aqui por enquanto a gente vai rodar então o init copiar agora o plane .yaml 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 beleza e o oi 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 a gente vai colocar e essa deixa ele criando E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar um pause aqui, porque ele demora um pouquinho para terminar de criar. Como ele está criando lá, vamos só dar uma olhada, aquela parte aqui que eu coloquei o IES. Depois é a parte da criação do kubiconfig.iml. Isso aqui é como a gente pode fazer no PowerShell, e aqui no Linux, e no Mac. No meu caso aqui, eu vou rodar esses aqui, que eu estou no PowerShell. Ainda está criando. Olha lá, já criou. A gente pode rodar então, no meu caso que estou no PowerShell, para gerar o kubiconfig.iml. Ó, gerou aqui o kubiconfig.iml. Dá um CLS aqui para limpar. Agora, defini a variável de ambiente kubiconfig. Enter. Aqui os comandos para o Linux ou Mac. Pronto, Cluster criado, o kubiconfig criado, vamos dar um getNodes. Olha lá. GetDeployments. Vou tentar um getPods aqui. É óbvio, a gente não deu o apply ainda. Então, getNodes vai funcionar, mas getPods.deployments, não. Então, chegou a hora. Até mudei lá no post que estava errada a sequência. Então, é getNodes. E aí, a gente vai criar o deployment.iml. E o service.iml, que já está criado lá. Só que faltou a gente dar o apply. Tanto no deployment, como no service. É isso que a gente vai fazer agora. Beleza. Agora sim, a gente pode dar... Vou dar um de cada vez aqui. Olha lá. GetDeployments. Na verdade, tinha que ter posto aqui o getPods antes. Tudo faz, na verdade. Mas só para... Porque os pods pertencem a esse deployment. Agora o service. Aqui o IP externo ainda está pendente. A gente pode usar esse comando aqui para pegar esse IP externo. E a gente poder acessar a nossa aplicação Flapbird lá na DigitalOcean. Copiar. Ainda está pendente. Vou esperar só um pouco aqui. Até ele ficar disponível. Vamos rodar de novo. Vamos ver se já está disponível. Agora já está. Vamos acessar o nosso app. E olha lá. O IP externo e funcionando. Vamos para o final. E é isso. Agora a gente pode destruir o cluster com esse comando aqui. Fazer o circuito completo. Criação do cluster. A destruição dele. Vou dar o yes aqui. Porque eu quero destruir ele. Beleza. Vamos dar só um terraform show aqui para ver. Então não tem nenhum recurso. Eu vou vir aqui em kubernets. Não temos nenhum cluster. Deixa eu ver se tem algum droplet que tenha sobrado lá e não tenha sido deletado. E aqui se eu dar um refresh. Já era. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem curtido. Volto a pedir para vocês que divulguem nas redes sociais de vocês. Sigam o código fluente. Ativem lá o sininho do canal do Código Fluente. Sigam o Código Fluente lá no canal também no YouTube. Se inscrevam aqui para receberem e-mail quando eu postar aulas novas. Aqui são as redes sociais da Scarlet Finch. E é isso. Meus canais no YouTube. Carecode aqui para doações. E aqui embaixo esse link para doações. Valeu. Obrigado. E a gente se vê na próxima. Tchau.